Não grita, tá? Tá? Step by step, take it slow, yeah Uh, 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 I'm gonna do this on my own Coogee down to the socks like I'm Biggie Popper Keep your girl here and my time in boxing 50% é corre Outro em 50 é puta 50% é corre Outro em 50 é puta 50% é corre Outro em 50 é puta Mas o babulho tá monitorado Tenta, 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 t Obrigado.